É, hoje, esse daqui vai embora. Vamos tirar ele daqui. Colocar ele de lado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Pichal por conta deste presentão de Natal, né? Eles viram que a gente tava precisando aí. E mandaram pra gente este presentão de Natal aqui, né? Ui, olha o plástico bolha estourando. Vamos, sem mais delongas, abrir aqui o pacote, né? Eita, nossa. Delícia, velho. E aqui o pacote, puxar. E aqui está o bichão. Headset Target. Eu acho que vocês não estão enxergando direito por conta da luz. Espera aí. E esse daqui é o Headset Target Supernova V2, né? Da Pichal. Vamos dizer assim, né? Porque a Target faz parte aí, né? Do grupo Pichal. É Target, é Zinnia, é Mancer. Tudo do bom e do melhor. Faz parte aí do grupo. Da nossa pombinha da paz. E hoje, nós vamos para o unboxing do Headset Gamer Supernova V2 da Target, né? Temos aí driver de 50mm, conexão USB I1 e 2, né? Dois cabos de 3.5mm no famoso P2, né? Cabo de 2 metros aí. Cor do LED RGB. Então, simbora fazer o unboxing, né? Soltar aqui, ó. Sem mais delongas. Tiramos aqui. Pá. Eita, ó. Já de primeira a gente vê aqui uma haste metálica. E é ferro mesmo, ó. Porque pegou aqui a temperatura do meu corpo. Vamos dizer assim, né? Porque o corpo tá quente e o metal tá gelado. Aí você encosta, ele pega a temperatura. Vamos puxar aqui, né? Junto com o suportezinho aqui. Eita, nóis. É uma delícia, né? Fazer unboxing. Vamos deixar aqui, ó. Hehe. Bonitão. Deixa eu puxar um pouco pra frente. Aqui, ó. O microfonezinho tem uma... Um plastiquinho aqui na frente. Ó. O bichão é brabo aqui. Vamos tirar o cabo. Olha, ele tem um adaptador. Pra um só, né? No caso, se você for conectar num notebook. Ih, por que que não tá focando, hein? Foca, bicho. Foco aqui, ó. Conexão. A gente pode tirar. A gente não vai utilizar esse cabo, né? Vou deixar guardadinho aqui. E aí a gente vai conectar no computador. O computador tem, né? Aqui é a USBzinha. Cabo. É o tradicional, né? Não é trançado nem nada. É aquilo. Reduzir custos, né? Vamos soltar aqui. Eu não sei se eu vou me dar muito bem com esse cabo. Mas acho que eu vou sim, né? Não tem por que não dar. Sempre me dei bem com esses cabos. Só agora porque eu acostumei com o trançado. Não vou dar. Aqui, ó. USB. E os dois P2zinhos aqui. Vamos tirar o headset. Driver de 50mm. É maior do que o driver do meu antigo headset, né? Meu outro headset tem drivers de 40mm. Ó. Aqui na lateral, a logo da Target. Bem bonitona. PGT. A braba. Ele é ajuste automático, né? A gente puxa aqui, ele se ajusta automático na cabeça. Tem a regulagem de volume. E bora colocar ele, né? Vamos testar aí. Colocar aqui no computador. Vamos ver como que é a qualidade sonora dele. Beleza, galera? Rapidinho, antes da gente partir para os testes. Eu só gostaria de novamente agradecer aí a Pichal, a Target. Quem nos enviou este headset, né? Muito obrigado mesmo, Pichal. Foi bem na hora que a gente estava precisando, né? Porque meu antigo headset já estava todo desgastado, o couro, tudo, né? Então, muito obrigado mesmo. E com certeza que vai dar um upzão aqui no nosso setup, né? E olha que lindo que ficou o setup com esse headset. Meu Deus do céu. Maravilhoso. E agora, vamos para os testes, né? De verdade. Partiu. Beleza, rapaziada. Estou aqui com o headset e já de primeira consegui perceber que ele tem um isolamento acústico. Nossa, gostei bastante, assim, só de colocar ele na cabeça. Bem confortável. Ele é over ear, né? Então, não machuca a orelha nem nada. Fuminha dele aqui, bem boa também. Gostei bastante. Olha o LED em RGB. De fato, né? Muito bom. E agora, vamos testar o microfone dele, né? Deixa eu só configurar aqui. E já volto com vocês. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como que é a configuração também, né? Porque muita gente, às vezes, não sabe como configura. Deixa eu abrir aqui o painel de controle. Nossa, é muito bom. É gostosinho. Eu estou... Sei lá. Eu gostei bastante, hein? Vamos ver aqui em som. Deixa eu só testar. Beleza. Está funcionando certinho aqui. Gravação. Deixa eu ver. Eu acho que é esse daqui, ó. Propriedades. Deixa eu colocar para escutar o dispositivo. Aplicar aqui. Níveis. Não está tocando, não, hein? Será que é esse daqui mesmo? Não sei. Deixa eu parar a gravação aqui e já volto com vocês com o áudio do microfone do headset. Beleza, rapaziada. Agora vocês estão ouvindo aqui o áudio, né? Do meu headset. Do microfone do headset. Ah, uma coisa que eu não tinha mostrado é que ele tem um ledzinho aqui, ó. Está vendo aqui na câmera agora? Ele tem um ledzinho. Não sei como vocês estão me ouvindo aí. Eu acho que vocês estão me ouvindo um pouco baixo, né? Deixa eu aumentar aqui tudo. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo bem. Ele está com filtro, né? Está com filtro aqui de ruído. Deixa eu mudar o OBS para cá. Ó, eu vou clicar aqui em filtros. Vocês podem ver. Está aqui. Redução de ruído. Eu vou tirar esse filtro. Ok, sim. E agora vocês estão ouvindo exatamente o áudio que ele capta, né? Sem nenhum ruído. Sem nenhum ruído, não. Sem nenhum supressor de ruído, nem nada, né? E agora o que eu vou fazer é um teste em música, né? Ouve alguma música, um negócio. Obviamente que vocês não vão ter ideia de como que é realmente a qualidade sonora dele. Mas eu vou fazer igual no vídeo daquele kit gamer da Amanser, né? Eu vou tirar a espuminha aqui. Tirar todos os filtros do microfone. E deixar vocês escutarem para ver mais ou menos como que é. Então, já volto. Beleza, galera? Vocês estão vendo agora que todo e quanto é ruído o microfone está captando, né? Porque eu desativei todos os filtros e taquei ele lá no talo mesmo. Então, agora eu coloquei uma musiquinha aqui para a gente. E cadê? Deixa eu só tirar o som aqui do computador. Obviamente, senão vocês vão ouvir pelo computador. E vou dar o play aqui e colocar o headset para vocês, né? Ó, gostei bastante da qualidade dele, né? Eu estava ouvindo antes, obviamente, de colocar para vocês. Gostei bastante da qualidade sonora dele. Cara, muito bom mesmo. Ele não é tipo daqueles que estouram o ouvido, sabe? De tão alto. Mas ele é bem bom. Eu gostei bastante, né? Tem uma boa qualidade sonora. Ele consegue representar bem os graves, tudo. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostei bastante, né? Coloquei só aqui uns segundinhos para também não tomar direitos autorais nem nada do tipo, né? Então, gostei bastante do headset target. Tanto no microfone, quanto em si os falantes, né? Muito bom. Gostei demais mesmo, né? Tem RGB, aquele charme, né? Então, é isso. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse do Target Supernova V2. Tchau, 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 tchau.